Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com muito apreço. Vamos acolhendo a palavra santa de Deus, que é sempre uma interpelação amorosa de Deus ao coração de cada um de nós. Vamos iluminar esta semana do bom pastor que estamos vivenciando. Desafiados e chamados a sermos em cada uma das nossas vidas e nas circunstâncias de nossa vida, cada um bom pastor, como Cristo. Lembro aqui, Santo Hilário, bispo no século IV, falando sobre a Santíssima Trindade, para nos motivar e nos fazer compreender a grandeza da nossa vocação ao participarmos da missão de Cristo, o bom pastor. Proclamamos, diz ele, Santo Hilário, como uma verdade que a palavra se fez carne e que na ceia do Senhor nós recebemos esta mesma palavra que se fez carne. Então, como se pode negar que permaneça naturalmente em nós aquele que ao nascer como homem, não só assumiu a natureza da nossa carne como inseparável de si, mas também uniu sua natureza humana à natureza divina no sacramento em que nos dá a comunhão do seu corpo. Não podemos duvidar. Deste modo, todos somos um só, porque o Pai está em Cristo e Cristo está em nós. Portanto, Ele está em nós pela sua carne e nós estamos nele. E através dele, o que nós somos está em Deus. Por isso, somos chamados a participar da intimidade amorosa do Pai e do Filho, na condição de seus discípulos. E para isso, é preciso assumir em nós a condição de bom pastor. A nossa vida tem que ser vivida para ser ofertada. E a nossa marca tem que ser a generosidade. Não tenhamos medo de sermos generosos e misericordiosos. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz, Quem crê em mim não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo, eu digo conforme o Pai me falou. Amado irmão, amada irmã, compreendemos, portanto, que a nossa condição de imitação no segmento de Cristo, o bom pastor, nos introduz na intimidade dele, amorosa, de filho com o Pai. Por isso ele exclama, quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Portanto, a fé em Cristo é a experiência bonita de sermos introduzidos e plantados no coração amoroso e misericordioso de Deus, o Pai de todos nós. Por isso Cristo revela, e Ele mesmo diz, quem me vê, vê aquele que me enviou. E por isso Ele veio como luz para o mundo, para que todo aquele que crê nele não permaneça nas trevas. Ele é a luz. Portanto, o nosso caminho não pode ser um caminho na luz, senão na medida em que nós seguimos a Cristo. Seguir a Cristo não é apenas observá-lo, não é apenas fazer uma referência a Ele, mas traduzir a sua corajosa oferta na vida nossa. A vida nossa marcada pela oferta. Por isso Ele diz, Quem não observa as minhas palavras, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. O risco, portanto, é rejeitar e não aceitar as palavras dEle. Aí o julgamento está feito. O julgamento está feito e Ele valerá até o último dia. Jesus, por isso, amados e amadas de Deus, nos faz a indicação. Eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. Portanto, escutar a Cristo é escutar o coração misericordioso e amoroso do Pai. Escutá-lo e, sobretudo, traduzir essa escuta, o jeito de viver como o bom pastor, é nos introduzir com força, com vida. Vida que permanece no coração do Pai. O mandamento, Cristo nos adverte, que o Pai dá é vida. Portanto, tudo o que Ele faz, o faz conforme o Pai o falou. Para conseguirmos vivenciar na nossa condição de discípulos e discípulas, à luz de Cristo, o bom pastor, uma vida de bom pastor, precisamos viver esta experiência profunda de intimidade com o Pai, seguindo Cristo. Uma experiência que nos transforma, nos dignifica e nos dá a condição que é aquela nossa de verdade. Santo Hilário, ainda nesse tratado sobre a Trindade, diz assim, ensina-nos desta forma a perfeita unidade, estabelecida por meio do único mediador que é Cristo. Nós estamos unidos a Cristo, que é inseparável do Pai, e Cristo, sendo inseparável do Pai, permanece unido a nós. Deste modo, temos acesso à unidade com o Pai. Realmente, ninguém poderá estar em Cristo, se Cristo não estiver nele. Isto é, Cristo somente assume em si a carne daquele que recebe a sua. Esta é, portanto, a causa da nossa vida. Cristo, pela sua carne, habita em nós, seres carnais, para que nós vivamos por Ele, como Ele vive pelo Pai. Deus nos conceda a graça de compreender e, sobretudo, de traduzir esta experiência espiritual, existencial em nossa vida, para que tenhamos a estatura de Cristo, bom pastor. Supliquemos juntos esta graça. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Amado irmão, amada irmã, com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, A benção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.